E aí, fala galera, aqui em Falor, trazendo mais um vídeo pra vocês E aí galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo de Brawl Stars E finalmente consegui, né, um baú de ouro Mas vamos parar de enrolação e vamos logo pra partida Começou aqui a partida, vou jogar um pouquinho de Daryl Aproveitar que o Daryl tá abufado pra caramba nessa atualização, velho É a meta de tanque fazer o que? Vou atrapalhar daqui um pouquinho Aqui, mano, na moral, na estratégia desse mapa aqui Eu prefiro sempre ficar mais escondido e coletar o máximo por cento de... O máximo por cento? O máximo de caixas Esse bu já era Tchau, bu Uhul Deixa eu ficar aqui, eu acho que deve ter alguém escondido aqui no mato Vaza Sabia, velho, que tem alguém no mapa É a nossa estratégia, você ficar escondido e esperar alguém aparecer pra pegar o suquinho de poder A rosa vai ficar lá, tá caramba Tomar um tiro dessa pipe não vai ser nada bom, velho Vai vir aqui, aí Escrota, escrota! Não, velho, morreu Adoro Nem vem, moço, não vai pegar nenhuma caixa Mortos Tá parado, vai morrer Faleceu Esses caras ficam parados no meio do mapa, é maluco, velho Aí foi o primeiro a morrer e já perdeu nove troféus, certeza? Vamos seguir aqui Não, Leon não, velho, pelo amor de Deus Leon... não, Leon merece morrer Leon merece morrer Já tô cansado, mano, de perder paria nesse jogo Lá vem o Bull Sai, Bull Cara chato, cara Vem pra cima, meu parceiro Vem pro fight Ah, que vai a merda Já tem que ficar ligado nas bombas Ficou parado, eu decidi morrer Ai, Deus do céu Não, não Não, 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 cara Não, 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 não Recupera um pouquinho de vida aqui Vai ser um problema, velho Pensei que ia ser o cara que tem mais poder no jogo, mas Hum, mais Pode ser que eu ganhe uma vantagem aqui Mentira, como? Pelo amor de Deus Adoro É, agora eu vou ganhar alguma partida Não quero saber, não, velho Fizeram apelar, velho Tive que pegar o Paul e Bill desde o jogo Agora eu quero ver, mano Tá vendo? Venha pra cima Venha pra cima, parceira Venha pra cima, tá panguando, é? Ah, aqui é o primo da galera Pera, parceira Cê tá achando que é o quê? Que é campeão, parceiro Tá, venha Venha pra cima Vem pro pau, vem pro pau Vem pro pau aqui com o primão É, tá se escondendo, né, safado Tá se escondendo, né? Aqui, olha Que espanca, que espanca Filha da mãe, velho Morre, morre, morre Boa! Ah, vocês acham que tô brincando? Acho que é brincadeira aqui, parceira Aqui é o primo da galera E aí, bora Cadê? Primo! Venha! Venha, parceira Não me puxou? Você não me puxou? Você não me puxou? Não quer um pouquinho mais de mim? Não quer? Nossa Quem vem? Quem vem? Quem vem pra cima do primão? Vai, parceiro Aqui é tipo ao mate Eu vou pra cima mesmo Já era GG, parceiro Ferrou pra vocês, Bahia Tá Vem aí, tá Ah, pensei 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 Essa merda aqui Nossa, mano Vou mais uma partida aqui com o primo Porque o primo O cara é mito, mano O cara é ideia cheque aqui, mano Sai daqui, velho Sai daqui Sai daqui Sai daqui Pelo amor de Deus Descarada Pássaro do inferno Safado Vamos aproveitar Que o primo tá no pique Tá querendo matar geral Mano, essa Piper tá chatinha, viu, velho Ainda vou pegar você, Piper Esperem Sai, seus feios Tchau Já foi dois Eles acham que eu tô de brincadeira, mano Hoje eu tô de plantão aqui Sai, Piper Mano, comando em jogo Eu ainda vou pegar Escreva o que eu tô falando, Piper Eu vou te pegar, cara Eu vou muito cair nessa Eu vou cair nessa muito Eu vou cair nessa Eu não nasci ontem não, cara Eu não nasci ontem não Não, 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 cara Por favor, sai de perto de mim Nunca te pedi nada, mano Olha lá Eu vou me esconder agora Vou ficar só aqui, só observando É o gênio, mano Esse é o gênio Tá muito desgraçado, cara O que ela tá achando que é quem, velho? O gênio da lâmpada Aproveite seus últimos momentos de liberdade Pidgin, porque você é meu Porque bola na foda Não, não, não Não, velho Bicho kamikaze safado, cara Descarado Ah, mortos Mano, eu vou enjoar tanto esse morto, velho Dois snipers aqui, você tá ferrado Só não deixa ele chegar perto Você... não Você tá achando que é morto? Tá na Disney, cara? Você... você... Tá na Disney, cara? Me não, velho Porcaria, cara Nem olhei, velho Vamos lá, pai Vem dar cobertura lá pro nosso querido amigo Mano, esse cara... Tá chato, velho Tu tá chato Tu tá chato, morris Toma, vai Toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 vai Morre logo da vez, diabo Poxa, velho O cara é chato O cara não pode ganhar uma vezinha, velho Sai daqui, vai Sai morto Sai daqui, vai Tu é chato, cara Tu é muito chato, cara Vai Vai dribar, velho Filho do caramba Que desvia Parece um nada de um gaúcho, cara Véi, mais uma Porra, a gente só pegou dois, cara Até agora Que absurdo, mano Já olhou pra alguém e pensou Não vai passar não, velho Não vai passar não, velho Hoje não, hoje não Sabe que Mano, que dano é esse que esse cara tem, velho Caramba, o cara Agora eu vou com quem? Ele mesmo, né O mito é o primo O cara O cara não tem nem o que falar, velho Tem nem palavras pra expressar O cara é o mito O cara é simplesmente um mito, velho Não, vai me afastar Bora, galera Bora, galera Tô prevendo Poxa, quase, mano A BB é um pouco, velho É muito bom Ela serve como se fosse uma goleira, velho É o primo Velho Sua saco Não, 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 não Salpica, cara Nem a pau, você vai me acertar Nem a pau Ah, velho Vai enjoar na casa do Seu Zé Bora primo, bora primo, bora primo Primo Boa Não, velho Pelo amor de Jesus, velho Você Você sai da minha frente, cara Sai da minha vida, mano Sai da minha vida, cara Sai da minha vida, mano O que é isso, cara Agora eu vou me vingar Pelo amor de Jesus Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Mano, eu tô me irritado Com essa desgraçada, velho Na moral, velho Não vai passar, não Nem que a gente não ganhe Mano, que irritante, velho Então vem pra cima Vem pra cima de uma vez Vem pra cima de uma vez Essa porcaria Não, quero saber mais Não, vou desinstalar Vou desinstalar Essa porcaria aqui, velho Não aguento mais, não Não aguento mais, não Também Chega, chega Cansei, cara Até travou, velho Até travou, mano Não, não, velho Essa porcaria aqui Vou desinstalar mesmo Vou desinstalar Essa Meu celular travou Meu celular travou Foi Beleza Quero saber mais, não Chega Cansei Não aguento mais isso, velho Isso não é vida pra mim Não vou me estressar à toa Tchau Pelo amor de Deus Até nunca mais, cara Sim, tchau Tchau